Olá, meus queridos companheiros apaixonados por história. Em comemoração ao Dia da Mulher, apresentarei a história de Ana Nery, uma mulher corajosa que partiu para a Guerra do Paraguai, se tornando um exemplo de solidariedade. Ana Justina Ferreira nasceu no dia 13 de dezembro de 1814, em Cachoeira, na Bahia. Ana se casou com a oficial da Marinha Isidoro Antônio Nery, em 1837. O casal teve três filhos, Justiniano, Isidório e Pedro. Isidório sempre estava no mar, então Ana era responsável pela criação dos filhos e por cuidar da casa. Porém, em 1843, Isidório faleceu a bordo do veleiro 3 de maio, no Maranhão. Quando seu marido faleceu, Ana, juntamente com seus três filhos, mudaram-se para Salvador, provavelmente em busca de melhor educação e colocação social para os seus filhos. Justiniano e Isidoro ingressaram na faculdade de medicina e Pedro foi enviado para a escola militar no Rio de Janeiro. Com a eclosão da Guerra do Paraguai, os filhos de Ana foram convocados para o exército. Ana escreveu uma carta ao governador, Manuel Pinho de Sousa Dantas, pedindo para ser voluntária para cuidar dos feridos durante a guerra. Assim, permaneceria junto de seus filhos e parentes. Ana teve o seu pedido aceito, então, juntamente com seu irmão tenente-coronel Joaquim Maurício Ferreira, embarcou para o Rio Grande do Sul, onde aprendeu noções básicas de enfermagem. Ana também teria sido treinada pelas irmãs da caridade São Vicente de Paulo e fez um estágio em Salto, na Argentina. Após o seu aprendizado, Ana foi enviada para locais perto dos campos de batalha para realizar seus serviços médicos, juntamente com seu filho Isidoro, que era médico, se tornando a primeira enfermeira do Brasil. Ana e seu filho atendiam os feridos em sua casa em Assunção, no Paraguai. Ana demonstrou um ótimo desempenho, mesmo no cenário de guerra, com a escassez de materiais e a falta de condições adequadas para o atendimento dos feridos. Infelizmente, Ana perdeu seu filho Justiniano e um sobrinho. Em 1871, a Guerra do Paraguai acabou e Ana retornou para o Brasil com seis crianças adotadas. Foi condecorada com as medalhas de prata geral de campanha e a medalha humanitária de primeira classe. Recebeu do imperador Dom Pedro II uma pensão vitalícia com a qual sustentou a sua família. Ana Nery faleceu no Rio de Janeiro no dia 20 de maio de 1880. Ana Nery é um exemplo da enfermagem no Brasil. A Escola de Enfermagem de Ana Nery da Universidade Federal do Rio de Janeiro recebeu seu nome como forma de homenagem. Olá, meus queridos companheiros! Vocês gostaram do vídeo? Se sim, deixe o seu curtir, comente e se inscreva no canal. Tem vídeo novo toda semana. Obrigada pela companhia!